Olá, quem estiver me assistindo, eu sou Alice Reis de Andrade, graduanda do curso de História na Universidade de Brasília. Vou apresentar hoje meu projeto de iniciação científica, intitulado Historiadoras do Brasil Colonial, Temáticas, Visões e Referenciais. Meu orientador nesse projeto foi o professor doutor Jonas Wilson Pegorá. Introduzindo meu tema, a delimitação do meu objeto de pesquisa foram basicamente os artigos produzidos por historiadoras do Brasil Colonial em publicações de revistas especializadas nacionais entre os anos de 2001 e 2018. Esse é o escopo do trabalho. Os objetivos, as questões e os problemas se relacionam com tentar analisar a construção de modelos interpretativos e tendências na historiografia colonial a partir do conceito de gênero. Eu elenquei alguns elementos dos artigos que eu já mencionei no escopo, reunidos em torno das bibliografias, instituições, revistas, pessoas e temas. Quanto à metodologia utilizada, eu dividi em três procedimentos. Primeiro, a construção da base de dados, que se tornou a fonte principal. Segundo, a análise quantitativa e qualitativa das fontes. Terceiro, a revisão bibliográfica, que dá apoio teórico à minha argumentação. Utilizei duas fontes, a base de dados já mencionada, na qual recolhi algumas informações sobre as autoras, anos de publicação, diplomação, a época, local de produção, se tem alguma vinculação com o PPG, como as autoras apresentam seus textos, os títulos, os resumos, as palavras-chave e também as suas referências bibliográficas, que são muito importantes para o meu trabalho. Sobre as referências, eu recolhi informações sobre o título das obras, datas de publicação, sexo e também a nacionalidade dos referenciados. Também utilizei entrevistas recolhidas em dois livros, Uma História Toda Sua, da Carmen Lieblik, e Conversa com Historiadores, do José de Moraes e José Rego. Essas entrevistas foram fontes de apoio para a base de dados, porque tem alguns referenciados que são entrevistados nos livros. Quanto a alguns resultados que eu observei. Essa análise ainda está em um processo preliminar, porque a construção da base de dados leva muito tempo e leva muito esforço. Então, eu consegui observar, no contexto mais geral, dois fenômenos. O primeiro deles é o equilíbrio no panorama geral específico na área de Brasil colonial. Não existe uma divisão muito acentuada, então existe um certo equilíbrio entre a produção de historiadoras mulheres e historiadores homens no contexto geral e também nas revistas específicas. O contrário acontece em relação às referências. As referências têm uma divisão mais acentuada entre historiadores e historiadoras. Então, acontece a referência maior a historiadores homens e aos cânones masculinos. Eu tenho alguns gráficos que ilustram um pouco essas observações. Os quatro primeiros gráficos se relacionam com esse certo equilíbrio na produção. E, por fim, o último gráfico apresenta a quantidade de dimensões dos autores. Nós vemos aqui na área de colônia, o mais citado é João Manuel Monteiro, que é um estrangeiro. Mas nós temos aqui também Laura de Mello e Souza, que é muito importante para a renovação das tendências historiográficas da Minas Colonial. Então, isso vai ser mais abordado na continuidade do projeto. Conclusão, dessa forma, os padrões que observei na fonte documental em diferentes níveis relacionais possuem um valor analítico importante, que torna possível cruzar variáveis e salientar as regularidades no corpo documental. E quanto maior a criatividade no agrupamento dos dados, maiores já as chances de obter informações inovadoras. E os campos sobre as referências utilizadas e as redes sociais entre os historiadores apresentam possibilidades de cruzamento de variáveis bem interessantes para a minha pesquisa. Quanto ao gênero, enquanto um instrumento de análise histórico, ele precisa ser entendido a partir das experiências subjetivas e das identidades dos historiadores em conjunto como a crítica do seu papel estruturante na sociedade, dos quais os ambientes acadêmicos não estão excluídos. Eles fazem parte também dessa sociedade generificada. Portanto, essa é uma reflexão que historiciza a escrita da história, colocando em perspectiva a inserção das historiadoras e sua prática profissional em uma sociedade marcada por processos generificados. O mapeamento dessas tendências e referências de historiadoras abre um leque notável de possibilidades interpretativas sobre a escrita do Brasil colonial para a sequência da minha pesquisa.